Começa agora, programa Patrícia Mata, entre amigos, música, entrevista, bate-papo, descontração E a palavra de Deus para a sua vida E para apresentar, Patrícia Marta Oi gente, estamos começando o programa, Patrícia Marta entre amigos, estamos aqui ao vivo na TV Sinec E você aí do outro lado, sempre nos acompanhando com todo carinho E é um prazer imenso ter o carinho, a sua audiência todos os sábados Das duas às três da tarde, aqui na TV Sinec E no nosso programa, Patrícia Marta entre amigos Nosso programa de hoje está uma benção E você que está do outro lado, como sempre, já vai compartilhando, divulgando Falando para os seus amigos que a programação já começou E essa tarde de sábado promete, porque tem cada louvor abençoado Que vai tocar o seu coração com certeza E você já pode participar com a gente 0-operadora 11-998-02-9198 0-11-998-02-9198 Acesse nossas páginas lá no Facebook também Pode deixar seu recadinho, daqui a pouquinho a gente vai mandar aquele alô todo especial para você E a gente vai começar o programa já cantando, né? Que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus Aí onde quer que você esteja, em qualquer parte do Brasil e do mundo Eu amo! Eu amo! Eu profetizo Tença um milagre e vitória na sua vida O inimigo tentou te parar, mas não conseguiu Porque Deus tem guardado você Não há limites Quando Deus quer agir Ninguém pode impedir Os projetos de Deus Cria então Tome força e dá vitória Ela é sua e ninguém vai te tomar Sua vitória está assinada Decretada, quem assinou a sentença Foi Jeová O inimigo tentou, mas não conseguiu Porque Deus cuida de você Então, para porque se Deus te prometeu vitória Cria, tome posse agora Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Eu profetizo Benção, milagre e vitória na sua vida O inimigo tentou te parar, mas não conseguiu Porque Deus tem guardado você Porque Deus tem guardado você Não há limites Quando Deus quer agir Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir Os projetos de Deus Cria então Tome força e dá vitória Ela é sua e ninguém vai te tomar Sua vitória está assinada Decretada, quem assinou a sentença Foi Jeová Foi Jeová O inimigo tentou, mas não conseguiu Porque Deus cuida de você Então, para porque se Deus te prometeu vitória Cria, tome posse agora Deus é fiel Deus é fiel Cria então Cria então Tome força e dá vitória Ela é sua e ninguém vai te tomar Sua vitória está assinada Decretada, quem assinou a sentença Foi Jeová O inimigo tentou O inimigo tentou, mas não conseguiu Porque Deus cuida de você Então, para porque se Deus te prometeu vitória Então, para porque se Deus te prometeu vitória Deus é fiel Deus é fiel Deixe Jesus tomar conta da tua vida neste dia Deixe Ele colocar a alegria no teu coração Nem às vezes você está aí caidinho Triste Mas o nosso Deus Ele é a nossa alegria Ele é a nossa força E a gente Tudo pode naquele que nos fortalece Então, fica aí com essa palavra de Deus no teu coração E fale você aí na tua casa Diga assim ó Eu tudo posso naquele que me fortalece E o nosso programa está só começando Eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais na sala de entrevista Livraria Evangélica Espaço do Cristão A mais completa do ABCD Você encontra bíblias pelo menor preço Todos os CDs lançamentos DVDs, camisetas, ternos, gravatas, lembrancinhas em geral e muito mais Sempre com o melhor atendimento A loja aceita todos os cartões de crédito Venha conhecer a Livraria Espaço do Cristão Avenida Antônio Piranga 123, Loja 19 Shopping em Floriate No centro de Diadema Informações Ligue 011-3416-3032 Acesse www.espaçodocristão.com.br É isso aí, já voltamos E nós estamos aqui na sala de entrevista Hoje eu estou recebendo meu amigo, cantor Leonardo Mariano Que já esteve aqui com a gente E está voltando para contar as bênçãos Cada novidade, né? Sempre que ele vem tem novidades, com certeza E hoje ele veio aqui para bater um papo Falar do amor de Deus Tudo que Deus tem feito na vida dele, né? A gente hoje tem aqui A gente tem um programa de uma hora, né? Para conversar, mas quando a gente vê já está quase no final Então vamos aproveitar o máximo possível Para a gente conhecer mais um pouquinho da história do Leonardo Tudo bom, Léo? Já está aqui Tudo bem, Patrícia Graças a Deus Obrigado mais uma vez por esse convite Pela bênção aqui a esse programa Glória a Deus E é sempre um prazer estar aqui com vocês Amém Léo já conhece a nossa programação A gente está sempre aqui para ajudar o povo de Deus Para as pessoas poderem vir e divulgar o trabalho Falar, né? O que Deus faz, né? Com o testemunho Que Deus faz as maravilhas na nossa vida É coisa grande É, e assim, né? Todas as vezes que nós Nos entregamos, né? Para fazer a obra Todas as vezes que nós estamos ministrando louvor Há algumas coisas que a gente consegue ver O que Deus está fazendo Mas Deus trabalha no sobrenatural, né? Lá no interior Então muitas coisas nós não vemos E nós só temos a agradecer a esse Deus, né? Que é tão maravilhoso Obrigado, Senhor Glória a Deus, né? E aí, Leonardo Como é que está as bênçãos Que está aqui Esse CD que você já veio cantar Mas muita gente está assistindo hoje E não sabe, né? Então aqui Leonardo Mariano Vivendo Milagres Fala um pouquinho para a gente Eu sou suspeito para falar do CD Porque eu tenho um carinho muito grande Por esse trabalho, né? Foi uma promessa que Deus Ele colocou no meu coração primeiro E eu confesso que eu tinha um pouquinho de medo De enfrentar, de ir lá E meter as caras para fazer Falar, vou fazer Vou entrar no dinheiro Estúdio E um dia o senhor falou Peraí que eu vou dar uma sacudida em você E o senhor ele me sacudiu E falou Vamos lá Agora é o momento E nós gravamos O senhor ele foi presente Em cada louvor Em cada canção Preparou composições maravilhosas O CD ficou lindo Ficou lindo E nós agora estamos gravando o segundo já Patrícia Eita glória Como é que está essa preparação Eu não vou falar de luta Porque o inimigo ele tenta impedir Mas está lindo Está ficando uma benção Nós mudamos um pouco Eu demorei um pouquinho para gravar Eu tinha a intenção de gravar Um ano depois que esse abraço saiu Sim Mas aí eu falei Vou esperar um pouquinho Vou orar um pouquinho mais Pedir um pouquinho mais Direcionamento de Deus E o senhor me direcionou Um pouquinho para algo diferente Não vai ser tão pentecostal Como esse Mas Vai ter assim Bem eclético Vamos supor Adoração Que também você gosta de cantar Tem adoração Tem outro estilo Assim que você Fala Esse aqui eu nunca cantei Vou querer colocar Tem Olha eu queria cantar Pt Costava assim De fogo mesmo Aí eu até brinco Que eu falo Meu Deus Quando eu for cantar um hino de fogo Na minha igreja Eu tenho que fazer uns 15 dias de jejum É né Para ter toda aquela unção Para cantar Porque a unção vem de Deus E quando a gente se separa Que a gente realmente se entrega Aí o senhor ele faz É verdade Mas o novo CD Que tem previsão aí Para setembro Outubro Desse ano Para sair E eu pretendo lançar Em janeiro Ou fevereiro Do próximo ano Eu ainda estou Espero que você esteja lá Sim Fazendo convite ao vivo Olha só Que ela não vai recusar É É verdade E eu quero ver Quero lançar Tão bom Como foi o lançamento Desse primeiro Eu creio que vai ser no segundo E para quem não conhece CD Vivendo Milagres Tem composições de Anderson Freire Wilson Silva Robério Santos Que é o produtor do CD Dono do estúdio Gold Um abraço para você Robério São dez canções Já vem playback Sim Estava cantando com Leonardo Olha que benção Está vendo gente Dá para cantar E cada música Desse primeiro trabalho Você teve uma experiência Diferente Sim Eu até Tinha comentado com você No outro programa Eu tive oportunidade de gravar um CD Inteiro falando de milagres E eu tive oportunidade de viver Todas as canções Então assim Não foi fácil Mas foi gratificante O que Deus fez É verdade Eu acredito que você também deve ter passado por isso Com certeza E olha só Como muitas pessoas acontecem Vamos supor Na primeira trajetória Teve momento assim Que você pensava Será que vai ou não vai? É Eu te digo que eu fiquei Que eu fiquei assim Um pouco de medo Acho que eu posso até Consegui vencer Graças a Deus Mas para fazer o lançamento Porque Era muita coisa acontecendo O CD tinha acabado de sair Eu tinha que conciliar Agenda Trabalho A gravação Os ensaios Eu falei Não vai dar Eu vou levantar essa bandeira Mas aí o senhor falou Não, 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 não Eu te chamei Então você vai até o fim Mas é assim mesmo E nós conseguimos fazer E quantas pessoas Estão em casa Que tem ou um sonho de gravar Ou que já gravou Mas às vezes Pela luta Tantas coisas que acontecem E a pessoa às vezes Pensa em parar É a primeira coisa Ah, eu vou desistir Ah, não quero mais Só que a gente tem que parar Tem hora que quem nunca pensou A gente seria uma pessoa assim Até egoísta Dizia Ah, eu não Não, calma aí Todo mundo é ser humano Todo mundo falha Mas a gente tem um Deus Nosso advogado fiel Poderoso Que está lá Olhando por nós E quando ele me chamou Chamou o Leonardo E escolheu a gente Para esse ministério Você também que é pastor pregador Ele falou Esse eu posso contar Ele vai Vai ter alguns momentos Que ele vai falhar Mas eu estarei com ele Então se você às vezes Está começando Está passando por uma fase Assim difícil Ah, vou parar Nem vou começar Tem uns que já pensam em fazer Mas nem começam Ah, nem quero Pela dificuldade Mas o que a gente fala Para você É olhar para o Senhor Para o alto Porque primeiramente A gente quando grava um CD A gente prepara louvores É para adorar o nome do Senhor É para levar a palavra de Deus De alguma forma E ele fala aí De todo mundo pregar o evangelho Não é, Léo? Toda criatura Então quando a gente pensar Vou parar Vou falhar A gente para e pensa Quantas coisas Deus já fez por você E ele nunca desistiu da gente Não é verdade? Eu assim Eu vejo o trabalho O disco Gravar Como uma ferramenta de Deus Para ir onde você não pode ir Porque o louvor Ele toca na rádio Ele toca na TV Ele toca na casa das outras pessoas E chega onde você não pode Porque nós somos limitados Mas Deus Ele é totalmente ilimitado Então assim Ele vai Ele trabalha No impossível No impossível E são coisas que a gente não vê Então assim Se você que tem vontade de gravar De repente está gravando As coisas estão difíceis Difíceis, né? Vamos até o fim Vamos prosseguir Porque o Senhor Ele tem uma promessa A mesma promessa que Deus Ele cumpre E está cumprindo na minha vida Na vida da Patrícia Ele vai cumprindo a sua também É verdade E como diz aí O mundo diz Está em crise Nós estamos em Cristo Então nós estamos com tudo Porque Deus Nós somos herdeiros de Deus, né? E ele tudo pode Eu já tenho muitas experiências Que eu passava Que eu pensava, Léo Até mesmo você falar assim Gente, não vai dar mais Mas aí Deus abre portas Usa pessoas Porque nada é fácil Mas a gente não pode Desistir dos nossos sonhos A gente tem que seguir em frente E conquistando o impossível Como diz Tem até um louvor da Jamile Que tocou muito, né? Eu cantei hoje Então, e fala Conquistando o impossível Então Deus está na frente Deixe ele sempre aí na frente Que ele vai ser o seu guia E vai abrir portas Onde você nem imagina Porque muitos Quando falam assim Ó, você vai O seu louvor Vai ir aos quatro cantos da terra Você vai Só que a pessoa Ela pensa que Deus não cumpriu Vou viver no avião Não é isso É, que ela vai viajar Em todos os lugares Calma aí Às vezes É que nem você disse Aqui é a voz Ela vai onde a gente não vai Às vezes a pessoa vai falar Ó, não fui para o Japão Mas o teu CD Ele vai chegar lá no Japão Ou pela internet Ou pela rádio Isso E vai ser tocado Então vai ao mundo É isso que a pessoa Tem que entender Faça a obra do Senhor Assim como o Léo está fazendo E o segundo CD Vai vir recheado de bênção Eu creio, eu creio Que vai ser uma bênção Eu creio que o Senhor Vai fazer tantos milagres Quanto ele fez Já tem tema seu CD? Eu ainda não escolhi Mas já tem bastante músicas Lá já prontas Não, já tem as dez Eu já escolhi as dez composições Nós estamos na pré-produção agora Já fiz toda a captação De primeira voz Agora nós estamos Na produção de instrumental Todo o arranjo Todo o desenho Ali com carinho Olha que bênção Então tem um hino Que eu tenho um carinho Muito grande por ele Chama Não Merecia Fala sobre A história do nosso Senhor Jesus O que ele fez E que nós não merecemos Mas ele Ele é Deus E ele fez por nós Por amor Por amor mesmo E esse hino é um hino Que eu sei Que vai tocar o coração De muitas pessoas Muitas pessoas, né? Mas antes de você falar Mais do CD novo A gente vai ver um clipe Que é deste CD Aqui, Vivendo Milagres Como que é o nome do clipe? É a Lógica de Deus? Isso, a Lógica de Deus Então a gente vai curtir Um clipe com o Leonardo Mariano A Lógica de Deus Que faz parte do CD Vivendo Milagres Mas o DVD também Já está disponível, né Leonardo? Sim Quem quiser está adquirindo É muito fácil Ele vai passar depois Os contatos E você vai poder Adquirir esse CD Abençoado Então vamos curtir agora Esse clipe Fique ligado aí Que Deus vai falar No teu coração Deus já fez Humilde vir a rei O que ele não poderá fazer Da prisão e carcerado Fez surgir governador Nada é impossível pro Senhor A lógica de Deus É sempre assim A lógica de Deus É sempre assim Planeja o começo Mas já desde eu vi O inimigo até tentou Fez tudo pra te destruir Mas a última palavra Deus falou Vou restituir Vou restituir Vou restituir Vou restituir Trazer de volta O que o inimigo te tirou Onde havia dor Tristeza e solidão Todos que olharem Irão ver restauração A lógica de Deus É fora do normal Traz a realidade O que é sobrenatural Usa mesmo quem não quer Pra exaltar seu nome Levanta o pequeno Para derrubar gigante A lógica de Deus É fora do normal Traz a realidade O que é sobrenatural E mesmo em meio às risas Deus vai te fazer brilhar A lógica de Deus Ninguém pode mudar Ninguém pode mudar Vou restituir Vou restituir Vou restituir Trazer de volta O que o inimigo te tirou Onde havia dor Onde havia dor Tristeza e solidão Todos que olharem Irão ver Restauração A lógica de Deus É uma canção Que tem falado Muito ao meu coração Foi um dos repertórios Que Deus colocou No nosso coração A dedo Para fazer parte Do nosso CD Vivendo Milagres Onde nós temos passado E temos louvado Essa canção Deus tem falado Com a vida E traz esperança Onde não há esperança A lógica de Deus Ela fala justamente disso Do que não é possível Para nós E é possível para Deus E Deus tem feito Realmente o sobrenatural Como é assim Que fala nessa canção O milagre tem acontecido Na minha vida E com certeza Em muitas vidas Deus ainda vai fazer O milagre Através de sua canção A lógica de Deus É fora do normal Traz a realidade O que é sobrenatural Usa mesmo Quem não quer Para exaltar seu nome Levanta o pequeno Para derrubar Gigante A lógica de Deus É fora do normal Traz a realidade O que é sobrenatural E mesmo em meio Assim Deus vai te dar Fazer brilhar A lógica de Deus Ninguém pode mudar Deus do impossível Faz o sobrenatural Realiza o que pro homem Não é normal Não são os capacitados Que ele deseja usar Capacita os escolhidos Para o glorificar Deus do impossível Faz o sobrenatural Realiza o que pro homem Não é normal Não são os capacitados Que ele deseja usar Capacita os escolhidos Para o glorificar A lógica de Deus É fora do normal Traz a realidade O que é sobrenatural Usa mesmo quem não quer Pra exaltar Levanta o pequeno Para derrubar Gigante A lógica de Deus É fora do normal Traz a realidade O que é sobrenatural E mesmo em meio As sensações Vai te fazer brilhar A lógica de Deus Ninguém pode mudar Ninguém pode mudar Lindo clipe Leonardo Mariano A lógica de Deus Clipe ficou sensacional Uma benção Deus ele me surpreendeu Também Eu quando eu assisti A primeira vez Falei senhor obrigado Deus ele cuida tanto da gente Em todos os detalhes Até a gente mesmo Que está fazendo Fala eu mesmo Que estou ali Não acredita Quando você vê O que Deus ele faz Porque é tudo Como nós trabalhamos Para Deus Quando ele aperfeiçoa a obra Fica perfeito Glória a Deus por isso E você A gente estava até falando Do CD Que você está fazendo Agora você já pode Contar tudo para a gente Vamos lá Composições Vou contar todos os segredos Agora Então o CD novo Ele tem São dez canções Duas composições Do Anderson Freire O Vivendo Milagres Nós adquirimos quatro Do novo CD Nós estamos com duas Do Anderson Freire Uma do Wilson Silva Que é uma benção Benção É o hino pt costal Que vai sacudir Olha que glória Nós temos uma composição De um cantor De São Bernardo Chamado Alisson Que é a não merecia Que eu falei Que tem um carinho Por essa canção Até por função da letra Ser tremenda Alisson Ele é irmão da cantora Isso Que benção Eu lembrei Porque ela disse Que tinha Acho que no CD dela Tinha umas composições Dele também Eu acho que ela gravou Não merecia Ela gravou no primeiro CD Ela já esteve aqui também E gravou outro louvor dele Que eu não vou lembrar o nome Uma edição Uma benção Um abraço para você Suelen E nós temos um compostor Joab Que é uma benção Também Joab Um abraço Ele nos cedeu Três canções Olha aí Que benção Gravei uma do Robério E nós temos uma outra Que vai ser um segredo Essa eu vou deixar Mas o nome também é segredo Falar que nem Quem foi que veio aqui uma vez E falou Como que é o título do seu CD Ela é Segredo Aí eu falei É segredo Mas não Não era Era o nome do louvor Era só que ia ser segredo mesmo Não Essa outra canção É segredo Aí eu achando que o título Era segredo Entendeu Então o dele também não é Eu vou deixar vocês agora Com curiosidade Para quando eu voltar aqui de novo Eu contar Para contar Desde já Agora também Já vamos mandar um beijo Para a Cris Está lá ligadinha com a gente Cris Um beijo para você Para minha mãe também Que está viajando Olha só que benção Dona Maura Dona Maura viajando Saudade Dona Maura Como a gente sente falta da mãe É verdade Ela foi para outro estado Ou está perto Foi para Paraíba Está passando Então lá está bem demais Deixa ela lá Na Paraíba Que lá é gostoso Olha eu confesso Que eu não fui para lá Porque eu sou meio Fraquinho para calor Sabe Mas aproveita mãe Aproveita e volta logo Mas o calor Quando ele vem As primeiras vezes Que eu fui para Salvador Esses lugares assim Menino falava Gente Tinha que ligar Eu ligava o ar Aí dava aquele gelo A gente já desligava E não é bom E o calor Não pode Avança de novo É verdade Mas é gostoso Assim O pessoal quando nos recebe É tanto carinho Que as vezes a gente esquece Até do calor todo É a recepção calorosa E tanta gente sedenta Para ouvir É verdade O que você tem que falar O dia passa rápido As horas passam rápido E você Quando a gente vê Já está na hora de vir embora Sim Aí você Poxa Já estamos indo embora Às vezes você fica um mês lá Mas passa rápido Eu fiquei de saudade Do lugar É verdade Você nem saiu de lá Você já está com saudade É Então já um abraço aí A mãe dele Dona Cris Dia 29 de julho Olha só A gente presta atenção Louvando a Deus Na igreja Igreja PT Costal Giovanni C Rua 9 de janeiro 98 Jardim Caema Diadema Convido todos vocês Vai ser o congresso Da mocidade Está ficando lindo Os preparativos Deus ele tem Surpresas para você E teremos a Patrícia Marta No dia 29 Glória a Deus É um sábado Vai começar que horas Começa às 18 horas 18 horas Vamos começar cedo Para não interromper O agir de Deus É verdade Mas então gente Marca aí Dia 29 de julho Você que está aí perto E também quem não está perto Que está de carro É fácil acesso Vamos lá adorar a Deus Com a gente Vai ser bom demais Dia 29 de julho 18 horas Depois a gente passa O recadinho de novo Mais uma vez O endereço Para você dizer Não anotei Mas vai dar tempo Daqui a pega caneta Papel Deixa tudo prontinho E daqui a pouquinho A gente passa novamente Mas vamos fazer o seguinte Eu tenho mais um clipe Para a gente passar Nessa tarde Que está aqui no DVD Deixa eu pegar aqui DVD Joia Rara Que é da Mara Maravilha E é uma canção Que eu também participei Que é Nossa Amizade Também é uma composição Minha Da Mara Priscila Andy Um beijo para você Estou te esperando aqui Na programação também Para a gente bater um papo Uma super entrevista E a gente vai curtir agora Essa música Que a amizade É benção de Deus Então vamos agora Curtir nossa amizade Com Mara Maravilha E amigos Amigos mais chegados Que irmãos Está contigo na dor E no repartir do pão Entre nós estão macios Ou falsidade O que prevalece é o amor E a verdade Você pode contar comigo E eu posso contar contigo Nossa amizade É o presente de Deus Você pode contar comigo E eu posso contar contigo Nossa amizade É o presente de Deus Vamos compartilhar Vamos valorizar Como uma família Vivendo em união Superando as diferenças Liberando o perdão Vamos compartilhar Vamos valorizar Como uma família Vivendo em união Superando as diferenças Liberando o perdão Liberando o perdão Vamos compartilhar Vamos valorizar Vamos valorizar Como uma família Vivendo em união Superando as diferenças Liberando o perdão Amigos mais chegados Irmão Está contigo na dor E no repartido E no repartido Pão Entre nós, Mara Não há ciúme Ou vaidade O que prevalece O que prevalece É o amor E o que mais? E a verdade Você pode contar comigo E eu posso contar contigo Nossa amizade É um presente de Deus Você pode contar comigo E eu posso contar contigo Nossa amizade É um presente de Deus Vamos compartilhar Vamos compartilhar Vamos valorizar Vamos valorizar Como uma família Vivendo em união Superando as diferenças Superando as diferenças Liberando o perdão Vamos compartilhar Vamos valorizar Vamos valorizar Vamos valorizar E como uma família Vivendo em união Superando as diferenças Liberando o perdão Vamos compartilhar! Vamos compartilhar Vamos valorizar Como uma família Que me humilha Liberando a diferença Liberando o perdão Vamos compartilhar Vamos valorizar Como uma família Vivendo em união Superando as diferenças Liberando o perdão Vamos compartilhar! Vamos compartilhar! Vamos valorizar Como uma família Que me humilha Liberando em união Superando as diferenças Liberando o perdão Vamos compartilhar! Vamos valorizar! Como uma família Que me humilha Que me humilha Que me humilha Liberando o perdão Superando as diferenças Liberando o perdão Liberando o perdão Vamos compartilhar! Vamos compartilhar! Vamos valorizar! Como uma família Viver em união Que me humilha Superando! Superando as diferenças Liberando o perdão Liberando o perdão Vamos valorizar Como uma família Vivendo em união Superando as diferenças Liberando o perdão Liberando o perdão Liberando o perdão É isso aí, nossa amizade Você que está do outro lado, meu amigo De todo sábado, benção de Deus E a gente está aqui, a hora passa voando Mas olha gente, vamos fazer o seguinte Leonardo está aqui, Léo, você já vai se preparar já já Fique aí, que a produção já vai te colocar lá Para cantar, para todo mundo nessa tarde abençoada E quero mandar um beijo a todo mundo que está aí do outro lado A todos vocês que na semana, durante a semana Estão ajudando na divulgação da nossa programação E sempre está aí nos dando dicas, sugestões também É benção de Deus, né? Obrigada ao meu grupo, que é o Patrícia Marta Entre Amigos As meninas que estão lá, sempre ligadinhas Mandando alôs, divulgando Todas as nossas programações de sábado Muito obrigada, viu gente? Vocês são uma benção de Deus E agora a gente vai fazer assim O Leonardo Mariano vai cantar para a gente Mais canção E daqui a pouquinho eu volto já mandando os alôs Os abraços para vocês que estão esperando aí do outro lado Deus sabe decifrar a lágrima de um fiel Ela vai subindo, vai subindo até tocar o céu O silêncio às vezes vem Mas um propósito Deus tem No tempo certo a resposta vai chegar O choro dura uma noite, mas bem cedo vem No sorriso um motivo para ir além O deserto não será tema de sua história Sua vida se resume em vitória A lágrima do crente é a alma Pedindo socorro É o coração batendo mais forte Quando as circunstâncias dizem que não dá A lágrima do crente tem com Deus um segredo Quando chora Deus transforma fim e recomeço É tão sábio quem escolhe a Deus pra chorar Deus sabe decifrar a lágrima de um fiel Deus sabe decifrar a lágrima de um fiel Ela vai subindo, vai subindo até tocar o céu O silêncio às vezes vem Mas um propósito Deus tem No tempo certo a resposta vai chegar Choro dura uma noite, mas bem cedo vem Um sorriso um motivo para ir além O deserto não será tema de sua história Sua vida se resume em vitória A lágrima do crente é a alma Pedindo socorro É o coração batendo mais forte Quando as circunstâncias dizem que não dá A lágrima do crente tem com Deus um segredo Quando chora Deus transforma fim e recomeço É tão sábio quem escolhe a Deus pra chorar Pode chorar Que Deus atende o céu e está aberto pra você Em cada gota de uma lágrima você vai ver A mão de Deus A mão de Deus A mão de Deus Pode chorar Que Deus atende o céu e está aberto pra você Em cada gota de uma lágrima você vai ver A mão de Deus A mão de Deus A mão de Deus Pode chorar Que Deus atende o céu e está aberto pra você Em cada gota de uma lágrima você vai ver A mão de Deus A mão de Deus A mão de Deus Pode chorar Que Deus atende o céu e está aberto pra você Em cada conta de uma lágrima você vai ver A mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus pode chorar Eita, que louvor linda Anderson Freire, gente, um abraço Anderson Muito linda essa canção, que Deus abençoe poderosamente Eu amo essa canção, né É muito linda Como eu disse, eu vivi cada canção dessa Então essa você pode ter certeza que foi de lágrima, foi de vitória É verdade, hein, com certeza E eu creio que o CD novo vai vir aí com muitas bênçãos E quando estiver pronto, você volta aqui Vamos divulgar, vamos lançar aqui na programação Vai ser bênção de Deus Já vou fazer de novo o convite ao vivo Que era a Patrícia e a Marta no lançamento É isso aí, tá todo mundo convidado já E ele vai passar o endereço aqui, que com certeza vai ser na igreja Ou se não for, vai definir direitinho Ele vem pra passar a programação pra vocês E vamos aproveitar aqui e já deixar seus telefones de contato Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ó, pra falar com o Leonardo é bem facinho É 11-9-86-73-0075 Vou repetir 11-9-86-73-0075 Certo, e nas redes sociais, como que encontra Leonardo? É cantor Leonardo Mariano no Instagram, bem facinho E no Facebook, cantor Leonardo Mariano Oficial Tá certo, e lá você vai poder Deixa sua curtida lá Isso, e vai acompanhar tudo, né? Tem as fotos, as postagens, onde ele louva, as agendas E vai conhecer um pouquinho muito mais aí do ministério dele É bênção de Deus E lá na Moriá também consegue comprar lá Avenida Antônio Piranga 123, na loja 19-20 O Marcos tá lá, é só chegar e pedir CD Leonardo Mariano E Patrícia Marta Todos os cantores que já passaram por aqui E outros também Pode adquirir lá seus produtos Que é bênção de Deus É uma loja abençoada E vai cantar mais uma pra gente? Vamos lá Então tá certo Vamos curtir mais um louvor com o Leonardo Mariano Quem foi que disse Que não ia conseguir Que era fraco, era tão pequeno Quem foi que procurou lá no passado Aquivo morto pra te condenar Quem procurou a página virada Querendo ver que era o seu final Se deparou com uma nova história Glorificou, pois viu que tudo agora É sensacional Fora do normal O que não era Deus faz se tornar Não adianta alguém questionar O que era fraco agora vai confundir A multidão que existe Olhando pra você me lembro de Davi Não tinha trono nem coroa Davi Mas tinha um coração segundo de Deus E o gigante venceu Quem disse que você está por baixo Se por cabeça Deus te colocou Quem disse que você é um limitado Se o teu governo está no teu Senhor Quem procurou a página virada Querendo ver que era o seu final Se deparou com uma nova história Glorificou, pois viu que tudo agora É sensacional É sensacional Fora do normal O que não era Deus faz se tornar Não adianta alguém questionar O que era fraco agora O que era fraco agora vai confundir A multidão que assiste Olhando pra você me lembro de Davi Não tinha trono nem coroa Davi Mas tinha um coração segundo de Deus E o gigante venceu É sensacional Quando a história é dirigida por Deus Seu roteiro que escreve é Deus Vai no vale, no deserto Vai no fogo, passa a prova E no final de tudo venceu É sensacional Quando a história é dirigida por Deus Seu roteiro que escreve é Deus Vai no vale, no deserto Vai no fogo, passa a prova E no final de tudo venceu O que não era Deus vai se tornar Não adianta alguém questionar O que era fraco agora vai confundir A multidão que assisti Olhando pra você me lembro de Davi Não tinha trono nem coroa Davi Mas tinha um coração segundo de Deus E o gigante venceu E o gigante venceu É isso aí, você ouviu o Leonardo Mariano Daqui a pouco ele já tá aqui na sala de entrevista novamente E a gente já vai tá quase encerrando o programa Enquanto isso vou mandar aqui um beijo pra Tiana Nossa missionária, uma benção de Deus Ana Clécia, Jéssica, o Fábio Também o Francisco, pra Miriam Larissa, o Sandro Também o Eliazer, Andréia Patrícia Rios, Oseias João Sanches também Marcos, Renildo Janiele, Aline, Eliane Que também é lá do Paraguai Beijo pra você Eliane Saudade Eliane também da revista Adorai Também Ana Cristina Micael que tá lá na Bahia Olha que benção, né? Curtindo lá o sol no Salvador Adriana Pastora também O Edson Antônia Osmarina Pastor Luciano Que Deus abençoe a sua vida A Andreia também Benedito O Evangelista Givanildo Também Rosimeire A Graça Shirley também Todo mundo ligado, né? Curtindo aí, ó Cláudia Kenia também Kenia, um beijo pra você Eu falo pra Kenia Tô indo aí pra Minas Me aguarde Aí passa um ano Ela, Patrícia, cadê você? Mas eu vou aqui me programar certinho Eu vou tá aí com você Uma amiga Uma abençoada de Deus E a gente vai tá junto aí Luciana também Adriana O Alexandre Gesiel E também tá aqui o Maurício Deus abençoe a todos vocês José Soares E a Miriam Tá vendo? Deixei os alôs tudo pro finalzinho, né? Mas consegui mandar E tem a Odete Ainda ficou aqui, ó Rolei um pouquinho Subiu mais um nome Deus abençoe a todos vocês Pelo carinho Sábado a gente tem encontro Marcado aqui, viu? Duas da tarde Quero agradecer desde já Aqui a produção O Andréia A Janaína O Rodolfo Todo mundo excelente Você que tá em casa E fala, ó Quero um programa na TV Sinec É só entrar em contato aí No site da TV Sinec Falar com a Andréia Com o senhor Rodolfo Vai ser benção de Deus, né? Você que é pastor Às vezes você também é um cantor Que quer ter seu próprio programa É só entrar em contato aqui Com a emissora, tá bom? E Leonardo Foi um prazer ter te recebido Aqui na programação Olha Patrícia O prazer foi meu Mais uma vez Um abraço pessoal Que Deus abençoe Que as bençãos de Deus Possam seguir os nossos irmãos e amigos Amém Já deixa aí mais uma vez Seus contatos Suas considerações finais Pro pessoal Um abraço pra minha igreja Giovanni Si Pra minha pastora Viany Que tanto tem carinho por você O pastor Devair Um abraço a todos A minha mãe Os meus irmãos E pra finalizar a participação Do Leonardo aqui Pra contato comigo Telefone 11 9 8673 0075 Pode me procurar também Nas redes sociais No face Cantor Leonardo Mariano Oficial No Instagram Cantor Leonardo Mariano Oh glória Que Deus abençoe Também meu pai Zit Silva Tá sempre lá nos bastidores Na produção Nos ajudando E pra você que quer Cantora Patrícia Marta Louvando a Deus Na tua igreja 011 9 9802 9198 Nesse telefone também Você pode Mandar o seu contato Pra vir participar aqui Do nosso programa A gente vai ter o maior carinho Em te receber Um beijo no teu coração Só tenho a agradecer a Deus Por mais essa oportunidade Como eu sempre digo Se não fosse ele Nós não estaríamos aqui Então Deus Muito obrigada Por mais um dia Por mais um sábado abençoado E até sábado que vem Se Deus quiser De tudo Pra te deixar No chão Você possa Levantar a cabeça E falar Vou continuar Cumprindo o teu chamado Vou continuar Fiel a ti Até o fim E quem me deu Essa preciosidade É a nossa amada Mulher de Deus Ludmilla Ferber Eu tenho tido Provas evidentes Do teu amor Por mim E as provas Já me são Suficientes Pra ir até O fim Não posso Desistir agora Não posso ir Nem vou parar Ajuda-me Ajuda-me Sustenta-me Contigo eu sei Que vou continuar Cumprindo o teu chamado Eu sei que os teus planos Não podem ser frustrados Deus Me leva Me leva Me leva Me leva Oh Deus Me leva a ser como tu és Permanecendo aos teus pés Permanecendo aos teus pés Permanecendo aos teus pés Me leva Me leva Me leva A todas as nações Eu não me calarei Eu não me calarei Senhor Diante das pressões Vou continuar Vou continuar Cumprindo o teu chamado Eu vou continuar Fiel a ti Até o fim Vou continuar Cumprindo o teu chamado Eu vou continuar Fiel a ti Até o fim Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Oh Deus Me leva a ser como tu és Permanecendo aos teus pés Me leva Me leva Me leva A todas as nações Eu não me calarei Senhor Diante das pressões Vou continuar Vou continuar Cumprindo o teu chamado Vou continuar Fiel a ti Até o fim Até o fim Cumprindo o teu chamado Cumprindo o teu chamado